Aplausos Aro de amor em suas canções E nessa mistura de vozes Nasceu o meu canto Aplausos 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 É mais azul Na guarda do Brasil Eu com três nozes E agora o seu cantar Meu Brasil quer escutar Nas festas da sertaneja Nas ondas do rio-mar Esse rio do milhão Entre selvas e ozão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Manda Brasil Também Na beleza deste céu Onde azul é mais azul Na guarda do Brasil Eu cantei de norte azul Mas agora o seu cantar Meu Brasil quer escutar Nas festas da sertaneja Nas ondas do rio-mar Oh, este rio do milhão Entre selvas e ozão Onde vem de caminhar No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil Camila 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 Beleza? Que maravilha Dá-lo O que você achou da Camila? Camila, Gabriel Maravilhosa Está tudo muitíssimo bem É isso aí, Karina. Muito obrigada por esse jogo. Em um minutinho só, vamos faturar e já voltamos!